Senhores Passageiros, vai dar entrada na linha número 3, o comboio a vapor de 1924, com destino a Santa Cobadão. E no meio dos carrinhos, estava um homem perto das carruagens. Ele era enorme, tinha umas mãos enormes, pretas, cheias de óleo. Ele saltou para a plataforma, olhou para mim, sorriu. Esta já não foge daqui, miúdo. E aí E aí Vinhente? Sentas-te no comboio, no lugar que te dão. É importante o lugar que te dão. Talvez tu dê sorte. E a viagem é meio dentro, meio fora. Os teus pés estão ali, mas o teu olhar está lá fora, a senhora. Tentas-te, 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 tentas-te. Ao povo trabalhador, ao país, camaradas, unir-vileiras, que nenhum deserto no seu posto de combate que lhe vai ser distribuído. São horas de abandonar, por uma vez, esta quase criminosa expectativa em que nos temos mantido para entrarmos decididamente no campo prático das nossas realias a que temos e contestado ao direito, camaradas! Unir-vileiras! 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 Ah, senhora Aurélio! Senhores passageiros, vai dar entrada na linha número 3, a automotora de 1989, com destino a Santa Combadão. Alvendo! Unir-vileiras! 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 Amém.